Fala pessoal, salve-se na área e no vídeo de hoje galera, bora analisar como joga o melhor time do mundo disparado, cara Disparado é o segundo mundial que os caras ganham hoje, esse ano, hoje é foda Eles ganharam o mundial de esportes, tá? Que aconteceu, que o time da, teve time brasileiro lá, o time brasileiro ficou em sétimo, acho, se não me engano Eles ganharam o mundial de esportes, obviamente, eles são muito bons E agora, eles ganharam novamente o outro mundial, eles ganharam o mundial do World Series of Warzone E, cara, eles são muito bons, tá ligado? Muito bons O B4Shift é o segundo World Series que eles ganham Ano passado eles ganharam, então eles são bicampeões seguidos E teve um outro mundialzinho que rolou, mas era basicamente só os Estados Unidos, um catar da Europa Então não tinha o mundo inteiro E o Rissoka já tinha ganho lá em Caldeira Então, cara, os três são tricampeões mundiais, basicamente Eles são muito bons, eles fundaram o Megazord do Warzone O melhor, mano, muito forte Enfim, quem viu o meu vídeo de resumo do mundial sabe bem o que eu tô falando Eu falei bastante deles ontem, então vamos analisar aqui como que é a gameplay E, cara, a gameplay deles funciona assim, tá? É que aqui, o Rissoka, ele colocou duas plays mais pro endgame, tá? Então vai ser interessante a gente ver a rotate final deles e tudo mais E fica muito interessante a gente ver que você ser o melhor do mundo Nenhum dos três é aquele jogador que sai rodopiando, matando todo mundo E sai ensabuando Você sair ensabuando, você sair rodopiando o mapa todo Não te faz um bom jogador no Warzone Vai fazer você um jogador plástico Um jogador que vai ser bonito de ver Mas não te faz o melhor jogador do mundo O que faz você ser bom É você ser efetivo No que você faz Pegar a kill Tomar pouco dano Sempre tá bem posicionado E isso eles fazem com maestria, mano Nem shift, nem bifo, nem soca São jogadores plásticos Jogadores que vão ficar ensabuando na frente do cara E amassar São jogadores que tem a mira muito boa Que são muito constantes E erram pouquíssimas vezes E tem uma estratégia infalível, mano A estratégia dos caras é absurda Ó, repara nisso Os caras tão com advanced UAV Acabou agora, nesse segundo que eu tava mostrando Mas eles tavam com advanced UAV Eles já tem mais advanced aqui Que o shift tem mais advanced E eles tem 50 mil Ah, eles tem 50 mil Olha o que o bifo faz, mano O bifo faz simplesmente absurdo, mano Ó, o soca que tá abastando a call O shift ele dá umas pitadinhas de call também Mas basicamente o soca é o IGL Que é o in-game líder É o cara que vai passar as calls A estratégia do jogo Pra vocês terem uma noção Teve uma partida Que eles juntaram 150 mil Dinheiros 150 mil dinheiros Antes de começar a rotacionar O jogo deles É totalmente Posicionamento Estratégia de time Comunicação Eles nunca fightam sozinhos Nunca fightam sozinhos Eu sei qual play é essa Eu tava vendo, né O mundial Eu sei qual play é essa Vai ter uma hora Que vocês vão ver O absurdo Que esses caras vão fazer, mano Eles tão rotacionando E tentando pegar a melhor posição Foi o que eu falei Eles rotacionam sempre com advanced Porque eles tem muito dinheiro Os caras farmam muito dinheiro Repara no tanto de smoke que eles tem Os caras eles distribuem o loot muito bem E todo mundo tem muita caixa de munição Tipo assim Eles levam pouquíssima placa E muito recurso, mano Muito, muito recurso Os caras eles spamam smoke o dia A partida inteira, mano Inteira É absurdo, mano A estratégia desses caras é perfeita, mano Os caras, eles farmam muita grana E depois eles só vão punindo todo mundo Com a advance de a partida inteira E agora eles já tão basicamente Na melhor posição do jogo Provavelmente o Biffle ou o Shift Deve ter uma loja portátil guardada na bag Pra usar Pra eles comprarem mais vant Porque eles tem 23 mil ainda Provavelmente deve rolar aí Eu não lembro agora se eles fazem isso nessa play Mas provavelmente devem fazer Porque é a estratégia deles Ó, eu vou comprar a advanced Ó, eles não tem loja Mas eles tão indo na loja aqui, tá vendo? O Shift tá indo lá na loja do caralho Pra comprar a advanced Ele vai gastar toda a máscara gold dele Repara É que eles não tinham agora Porque o Shift já tinha caído E o Shift teve que passar o selfie agora a pouco Mas tava os três de máscara dourada Os três de selfie revive E os três com muito recurso E muito dinheiro Tô com a voz ruim ainda, tá? Peço perdão aí Mano, repara Olha o minimapa Não tem ninguém ameaçando eles Ninguém Eles tão na melhor posição do jogo No melhor high ground Todo mundo se matando ali atrás E eles só vão punir o tempo todo, mano Eles basicamente já ganharam a partida, tá ligado? É só esperar Tem 21 bonecos aqui Mas, mano, nenhum ameaça eles Nenhum Literalmente nenhum ameaça eles, mano Porque eles tão muito fortes A posição deles é muito forte E eles têm informação de tudo, né, mano? Muito dinheiro, muito vant E o exercício Tchau, tchau, tchau Os caras amassam demais, velho, os caras amassam demais, mano Agora vamos pra segunda partida Essa partida aqui, se não me engano, é a partida que eles ganham o Mundial Essa daqui é a que eles só precisavam ganhar, tá? Essa daqui é a partida que eles ganham o Mundial Repara Olha isso aqui Eles estão de loadout Eles estão os três de self-revive Eles estão os três de máscara dourada Eles estão com o Vant Eles vão poupar um advanced E eles ainda tem 40 mil Bizarro, pô Fora os que os trick, né? Vant, Precision, Morteiro Ele tá com o anti-bunker na bag Fora que os outros caras estão também de caixa de munição e tudo mais É absurdo, é absurdo o que esses caras fazem O tanto de que eles trabalham bem os recursos, mano Essa rotante deles vai ser muito inteligente, mano, muito inteligente Olha isso aqui Eles estão muito cercados Eles têm advanced Eles sabem Eles estão na posição melhor que esses caras aqui Eles estão em cima Então eles conseguem punir os caras Mas se não me engano, esses caras vão acabar subindo E vão acabar travando um pouco a rotante deles A rotante deles depois é muito inteligente Eles novamente vão sair no melhor lugar do jogo Vocês vão ver É nessa hora que eu acho que os caras já tinham subido E o Biffo já tinha grifado eles, eles vazaram Eu lembrava da Play ao vivo Mas acho que ele cortou já pra direto onde eles já estão dominando a posição Eles combinando o que eles vão comprar, tá ligado? E é engraçado porque eles usam o morteiro como o killstreak mais forte pra eles, tá ligado? Que é o killstreak que mais enche o saco nos endgames No aberto, assim Porque ele tem três rajadas de quatro Então são doze morteiros caindo Atrapalha muito os caras a rotarem, a se posicionarem Matou o cara Repara que, mano, eles Eles estavam com uma rotate ruim Eles estavam numa localização ruim Mas o tanto de recurso que eles têm Killstreak, smoke pra caramba Eles conseguem empurrar os caras E ganhar a posição, tá ligado? Olha isso Mano, olha a organização deles pra jogar smoke, viado Olha a organização deles pra jogar smoke Eles não saem spamando a smoke desesperadamente Ó, um jogou uma smoke Aí outro, o Biffle jogou outra smoke Aí eles não, tipo assim, eles não encavalam a smoke Ó, só que ele parou e ele tinha mais smoke Ele podia simplesmente sair tacando Mas ele deixou o Biffle jogar smoke, tá ligado? Eles economizam o máximo de recursos Usando o máximo de recursos É bizarro isso É poucos times que tem uma organização dessa, tá ligado? São coisas que você não percebe durante a gameplay Quando você vai analisar um VOD assim, você entende melhor Repara como eles usam a smoke pra proteger eles das costas, tá ligado? Ó, tá acabando a smoke, ele joga outra Pra ele só se preocupar com a direita, tá ligado? Ele já jogou a loja, ele já jogou a loja pra poder comprar mais coisa Perto do Guys Então a lote já vai ser deles, tá ligado? Jogou outra smoke pros caras, tá ligado? Mano, olha como eles trabalham na smoke Repara a estratégia deles na smoke, mano Eles fazem isso várias vezes durante a partida Que agora foi uma boa hora pra explicar Repara a estratégia deles na smoke O Rizoka pediu smoke e os caras smokeou pra ele Ó Ó, ó onde ele fica, mano Ele fica exatamente na beirolinha Tá vendo que tá meio smokeado aqui a tela dele? Ele fica exatamente na beirolinha, por quê? Porque ele tá dentro da smoke e ele tem uma visão muito clara dos caras Mas o cara que tá vendo de fora Ele vai ver ele quase sumindo assim na smoke, tá ligado? Então eles jogam muito nessas beiradinhas de smoke Vocês ouviram quantas smokes explodiram aqui? Os três tinham smoke Vocês ouviram quantas smokes explodiram? Uma só Novamente, você viu ele parando pra fightar na beirolinha da smoke Ele quer fightar com os caras ali Novamente Smokeou Ficou na beirolinha da smoke O Rizoka passando a calma Pra os caras não esquecer dos malucos do PDS da esquerda, tá ligado? Porque nessas horas do endgame é muito fácil Você vê um cara na direita e você começar a atirar no cara E esquecer dos malucos da esquerda, tá ligado? E ele tá falando de novo dos caras do PDS Eu vou re-smoke Ok, não, você tem, você tem Ele, mano, ele, mano O Biffle deitou pra atirar nos caras E o Rizoka smokou pro Biffle ficar safe, mano É bizarro, mano Olha a organização dos caras, velho Um, dois, 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 dois Eu tô vendo Eu tô vendo Eu tô vendo Eu tô vendo Tudo que eu tô vendo Eu tô vendo Novamente Novamente, eles limparam os caras do fundo Que tava no PDS atrapalhando eles E agora eles simplesmente só tem que cuidar Desses caras da frente, mano Eles tão na melhor posição do jogo de novo, mano Tudo gerenciamento de recursos Usando muito recursos Tendo muito recurso Da maneira certa, mano Olha isso, agora é só Manejar, tá ligado Cara, a vantagem de ter muito loot Ele tá simplesmente fora do gás Usando o Red Glitch Se ele não tivesse a Máscara Gold Se eles não tivessem o loot completo Os três de Self Os três de Máscara Gold Ele não conseguia fazer essa play Lembrando que nessa eles só precisavam ganhar O Biffle tá com 12 kills O Biffle termina essa partida com 12 kills Acho que do segundo dia foi o top frag juntando as seis quedas 12 kills do Biffle foi o maior número de kills de um player em uma partida Os caras são muito bons, mano Os caras são muito, muito bons, mano É um gerenciamento de recurso absurdo Tudo coordenado por esse cara aqui que é, mano, insano Esse cara aqui que é o melhor jogador da história do Warzone E esse cara aqui que, mano, encaixou perfeitamente E ele joga demais também, mano Demais também Então, cara, os três já tem Os três tem o Kaling Card de top 1 da Ranked, tá? O Rissoka foi o primeiro O Biffle pega a hora que ele quiser Acho que ele tem uns dois E o Shift, acho que ele foi o segundo ou terceiro a pegar lá E no Warzone 2 ainda Mas, mano, os caras são muito É, tipo assim, é outro nível, mano É outro nível de gameplay Os caras, eles fightam muito juntos É que, mano, não teve nessa play aqui Nesse vídeo aqui Uma das plays que eu queria mostrar, mano É aqui, é essa play aqui, mano Olha essa aqui, mano Eles simplesmente, eles wipeam um trio Eles simplesmente wipeam um trio Ó, esse trio aqui Olha isso Eles estavam fightando com esses caras aqui Repara a posição do Rissoka O Rissoka entende que é melhor Eles irem matar esses três aqui Do que se preocupar com esses caras aqui Pra eles poderem ter as costas livres O Rissoka vai mandar todo mundo focar nesses caras O Shift Repara, o Shift já tava dando supressão aqui Tá ligado? Repara que ninguém Ninguém vai dar a cara e se expor Pra matar esses caras Até os três estarem cercando os caras E eles vão simplesmente wipear Um trio que tá jogando o Mundial Perdendo duas placas o time inteiro Se liga nisso Ninguém dá a cara pra se matar Ninguém tenta ser o herói, tá ligado? Olha isso Eles simplesmente Recursam Se posicionam E cercam os caras Os caras simplesmente vão wipear Três malucos do Mundial Por ter se posicionado bem Ter esperado Não ter emocionado Olha isso Olha isso Acabou Eles wipearam Um trio Um dos 40 melhores trios do mundo Sem esforço nenhum Tá ligado? Sendo que o Shift tava sozinho Aquela hora que eu comecei a mostrar O Shift tava absolutamente sozinho Contra os caras E ó A distância que o Biffle tá E a distância que o Soca tá E o Shift tava sozinho Fightando com esses caras Segurando os caras Ele simplesmente O Shift tá pegando por trás Empurrando os caras pra frente Aqui O Shift tá pegando os caras aqui por trás Empurrando os caras pra frente aqui O Biffle tá olhando aqui Pra ver se ninguém vai entrar E o Soca ele vai flanquear E pegar os caras pela frente É tipo assim E eles não falam Absolutamente Eles não falam Mas rapaziada Eu vou fazer isso e isso Eles se entendem Dentro da gameplay Tá ligado? Eles não precisam Ninguém precisou falar pro Shift Shift, calma Não joga Não atira Tá ligado? É muito absurdo É tipo assim É um mastermind muito absurdo Qualquer um cara Na posição do Shift Teria começado a dar tiro nos caras E mano Um V3 nesse lobby Você não vai conseguir Tá ligado? Então é bizarro É bizarro A organização que os caras tem Como equipe Tem uma outra play Eu acho que é aqui mesmo Nesse Olha o dinheiro deles mano Novamente Um monte de loot 60 mil aqui Mas olha isso aqui É aqui ó Tipo assim O Biffle Um dos melhores jogadores Um dos não O melhor jogador do mundo Ele ficou da terceira até a quarta safe Parado aqui em cima Só olhando o que eles podiam fazer E aonde ia fechar a safe Entendeu? Pra você ver como não é ruxar O segredo Aqui ó Se liga isso aqui Essa fight Essa fight Essa fight aqui é muito interessante mano Eles tão ruxando São dois times fightando aqui dentro São dois times fightando aqui dentro Ele tá ruxando O Biffle ele vai derrubar esse cara aqui E mano Se liga Tem um outro time ali na frente Que eles com certeza matariam Porque os cara tá cercado aqui Eles não vão conseguir sair lá por trás Que tinha outro time Os cara tá cercado O Biffle era só esperar acabar a fumaça E o Biffle matava os cara Se liga o que acontece O Biffle simplesmente era só esperar acabar a fumaça E ele matava os cara que tava ali Porque ele tava num head glitch muito forte O Sokka manda Sai daí E o melhor jogador do mundo Só fala Ok ok E vai embora Não tenta trocar mais tiro Tá ligado Ele simplesmente fala Tá bom Tô indo Tchau Tá ligado Isso é um time Tá ligado Isso é foda Muito foda Os caras são É tipo assim Outro nível Não tem nenhum time que chega perto disso aqui ainda Então Os caras são muito bizarro Tamo junto Deixa o like Se inscreve no canal Beijo pra vocês